Bom dia, pessoal! A receita de hoje é rocambole de frango. Hum, fica uma delícia! É fácil, é prático e fica muito apresentável. Se chegar a uma visita na sua casa, tem uma coisa prática e fácil para fazer. Vem comigo, vamos aprender? Os ingredientes de hoje nós vamos precisar de peito de frango, mussarela, presunto, uma colher de pau, bacon confetiado, tomilho e azeite e um plástico filme. O plástico filme vocês vão abrir em cima da tábua de bater bife. Já já vocês vão entender por que é do plástico filme e por que é da colher de pau. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos abrir o peito de frango aqui em cima da tábua. Agora que já abrimos o peito de frango, o único tempero que nós vamos usar aqui, gente, é o azeite e o tomilho. Nós vamos passar esse azeite aqui, ó, em cima de todo o frango. Vou jogar mais um pouquinho. Ele que vai dar uma olhadinha ao frango. O tomilho que vai ser o nosso tempero. Agora os piscos. Vamos pôr mais o presunto, bem gostosinho. Tudo isso está em cima do plástico filme, tá? Agora nós vamos vir com a mussarela. E agora que vem o pulo do gato, tá? Um momento mais difícil. Que é esse aqui. Vocês vão pôr a colher de pau aqui, tá dando pra vocês verem? Eu venho com o meu plástico filme e vou tentando fazer um rocambole. Minha colher de pau é que vai me ajudar, me dá suporte. O meu buraco nunca é isso. Ahem. Yeah. Vamos lá. Por isso que eu precisei do plástico filme, porque ele me ajudou, tá aí o nosso rocambola. Aí eu venho com o bacon, as caixinhas de bacon e vou fechar ele todinho com bacon. Por que que não leva tempero? Porque o bacon já tem sal e o tomilho vai dar um gostinho delicioso, ainda tem a mussarela e o presunto. Agora o rocambole pronto, pra que que eu tenho a colher de pó? Pra ficar mais fácil pra me carregar e colocar ele dentro da assadeira. Agora eu venho e puxo a minha colher de pó. Fique com cuidado pra não soltar os ingredientes lá de dentro. Aqui na beiradinha, como que eu vou fechar? Eu posso apertar assim e vim com mais uma camada de bacon fechando aqui ó, fecha de um lado, fecha do outro. Você pode regar com azeite e colocar pra assar. Já já a gente volta com ele prontinho, pra vocês verem como que ficou. Aqui pessoal, nosso rocambole está pronto. Agora eu vou, coloquei ele aqui ó, e vou partir, tá? Gente, tá aí o nosso frango recheado, olha que delícia, a fumacinha que tá saindo. E esse queijinho aqui no meio, gente, fica uma delícia, olha só que delícia. Eu fiz pra acompanhar cenourinha salpê no alho desidratado e um vinagrete. Uma delícia. Não esqueça de deixar o seu joinha, tá? E ajudar aqui o canal, tá bom? Um beijinho pra vocês. Detalhe, o sal pra mim está na medida certa, por causa do bacon. Mas se vocês quiserem jogar um pouquinho de sal antes de fazer o rocambole, pode fazer isso também. E aí